Na próxima sexta-feira, antes de deixar Nova Iorque, aliás, na última sexta-feira, antes de deixar Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa brasileira sobre a situação política no país. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que há grave violação às leis e que há injustiça no processo de impedimento. Eu estou sendo injustiçada e sou presidente da república. Isso é muito grave, porque se há injustiça contra o presidente da república, se eu me sinto vítima de um processo ilegal, golpista e conspirador, o que dizer da população do Brasil quando seus direitos forem afetados? A presidenta voltou a explicar por que não há sentido em julgá-la pelas decisões adotadas pelo governo. Nós pagamos parte de direitos previdenciários, pagamos seguro-desemprego, pagamos abono salarial, pagamos bolsa-família. Tudo isso é transferência de medos. Quem paga? Quem paga para nós? O governo federal não tem caixa em todos os estados da federação. Nós usamos os serviços prestados pelos bancos públicos. A gente usa o serviço prestado pelos bancos públicos porque é muito mais eficaz. Para a presidenta Dilma Rousseff, o Mercosul e a Unasul devem tomar posição em relação ao momento político do Brasil. Está em curso no Brasil um golpe. Então eu gostaria que o Mercosul e a Unasul olhassem esse processo. Dilma Rousseff explicou ainda que ela e seus ministros vão defender no Senado que não há motivo para afastamento. Eu vou me esforçar muito. Eu vou, não só eu, como o ministro da Justiça, como o ministro da, o Nelson Barbosa, né, ministro da Fazenda. Todos nós vamos lá junto aos senadores debater, explicar, dar todas as informações necessárias. Nós não temos tido nenhum, nós não tivemos, por parte dos segmentos da Câmara, nós não tivemos o respaldo necessário. Mas eu tenho certeza que nós seremos ouvidos. Não tem contra mim nenhuma acusação de corrupção. Eu nunca recebi dinheiro para me beneficiar. Nunca fiz isso. E acho que essa sensação de injustiça e essa situação de vítima, eu não escolhi, me colocaram nela. Construíram um processo que é criar uma espécie de processo sacrificial no Brasil. Aí falo o seguinte, mas não é golpe. Não tem arma. Não é golpe. Isso é uma visão incorreta do que é um golpe. Um golpe é um mecanismo pelo qual você tira das pessoas do poder por razões que não estão expressas nem na lei, nem em nenhum dos, vamos dizer, do acordo institucional no qual o país vive. Os golpes militares, eles se deram rompendo a Constituição, porque não estava previsto na Constituição. E agora é possível um golpe militar. É isso que é grave. Além disso, além disso, no meu caso, no meu caso, tem um jeito de dar o golpe. Basta a mão. A mão é extremamente poderosa para dar um golpe. Você rasga a carta constitucional e está dando o golpe. Sobre a viagem a Nova Iorque, a presidenta afirmou que foi a ONU falar sobre a importância do Brasil e os compromissos do país na agenda climática. Eu não tenho culpa. Se vocês, eu vou falar vocês, eu sei que não é ninguém aqui pessoalmente, estou falando em geral à imprensa. Se a imprensa vai e fazem até editoriais, dizendo que eu vou à ONU para falar mal do Brasil, eu fui à ONU para falar a verdade. A verdade na ONU é a seguinte, gente. Nós tivemos uma participação decisiva nessa COP21. Sem nós, essa COP21 não teria o resultado que teve. A presidenta Dilma Rousseff foi a Nova Iorque participar na sede da ONU da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O acordo foi fechado em dezembro do ano passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, quando países de todo o mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. E aí E aí E aí Tchau.